Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e a gente tá aqui de novo no Burger King É isso mesmo, porque o Burger King não para de lançar coisas novas ainda nesse ano, né? Se você não viu, a gente gravou já um vídeo do lançamento aqui do BK Que foi o Upro Furioso, né? O desafio aí com o TikTok Então se você não viu, vou deixar o card aqui E agora o lançamento é de sobremesas aí Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês A gente já fez o pedido, então, se você é novo no canal, galera, não tá inscrito ainda Já aproveita pra se inscrever aí, deixa sempre seu like aí pra nos ajudar Comenta também sempre com as caixas nos nossos vídeos, sugestão Se você já experimentou os itens que a gente experimenta nos vídeos Sempre deixa seu comentário aí pra ajudar o canal a crescer Então vamos lá, galera Bom, o BK lançou duas mais duas novidades aí, né? De sobremesas aí Foram dois brownies aí, né? De dois sabores diferentes E uma sobremesa aí de sorvete, né? Que é feita com leite moça mais paçoca crocante por cima Então a gente veio aqui experimentar esses dois aqui, né? Esses dois itens que foram lançados aí Dessa vez não é só sobremesas, né? Então a gente vai experimentar, vai falar valores Mostrar tudo aqui pra vocês E provar pra ver o que a gente achou aí Bom, galera, se você não viu Tem vídeo aí também já do BK aí no canal, né? Que acabou de sair Que foi o combo aí Furioso Challenge aí Uma promoção que o BK lançou, né? Juntamente com o TikTok aí Um desafio Onde você postava a sua reação lá, né? Comparando que vinha um combo Vinha o Uber Furioso E mais dois molhos de pimentas aí Bem picantes, né? Que é o ralapenho e o chipoto aí Então se você não viu Vou deixar linkado aqui pra você ver Que também é bem lançamento Aí acabou de sair E agora a gente já tá aqui no BK de novo Pra mostrar esses outros aqui Que é essas sobremesas deles aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó De brownie, galera O BK lançou dois, né? Um que é o brownie de brigadeiro aí E o outro é o brownie de brigadeiro branco, né? Então esses dois Foram esses brownies aqui Que o BK lançou E o outro é essa sobremesa aqui, ó Que a gente pegou Esse aqui que a gente pegou O BK Mix Que é o sorvete aí Você escolhe a massa Com leite condensado moça E paçoca crocante por cima também Então esse aqui é a sobremesa aqui Que a gente vai começar experimentando Esse aqui tem várias opções, tá? Esse aqui tem esse aqui que é o BK Mix Que a gente escolheu Que esse aqui é R$8,90, né? Que ele é menor Que é o potinho de sorvete aí Que vem a massa aí Você pode escolher entre baunilha e doce de leite A gente escolheu o misto Que vem os dois Tem também leite condensado Que é jogado por cima E também o apaçoca crocante aqui Que vocês podem ver Que tem bastante aqui por cima Então esse aqui, o BK Mix Ele é R$8,90, né? Ele é um pouquinho mais barato aí Mas tem também o Milk Shake também Que é com a mesma coisa, né? Com leite moça aí também E a paçoca crocante E tem o balde, né? Que é aquele maiorzão lá Então vamos experimentar, né? Pra ver se realmente Se é gostoso aí Se vale a pena aí, né? Olha, ele tem bastante paçoca aqui por cima Já dá pra ver aí, né? Então vamos tentar pegar tudo aqui um pouquinho Pra gente ver como que é o gosto Dessa nova sobremesa aí do BK Nossa, a parte da paçoca é bem gostoso mesmo Ele tem uns bem grande aqui, né? Uns gradunoladinhos Como se fosse de açúcar Mas tem uma parte também Que é só a paçoca aí, né? Como se fosse a paçoquinha Totalmente moída aqui Esfarelada Então essa parte é bem gostosa Agora vamos ver a parte de baixo Dá pra sentir o leite condensado aí, né? E o sorvete aqui Não dá pra sentir muito não O gosto do leite moça não Tem um gostinho Eu falo pra vocês na verdade Mas é bem suave, sabe? E o restante é mais o gosto Da massa aí que vocês escolheram No caso aqui a gente pegou a mista, né? Que é doce de leite ou baunilha Acredito que o leite moça Seja mais o O caldinho aqui, né? Eu gostei Achei bom aí Achei que esse crocante A paçoca em cima Dá uma diferença Realmente fica bem gostoso O gostinho da paçoca, sabe? E o crocantinho também Que parece ser Tipo Como se fosse uma rapadura, né? Ou a parte da paçoca aí mesmo Que é bem mais açucarada Só o leite moça Que eu achei um pouco mais suave O gosto, sabe? Não tá com muito gosto, não Mas a paçoca tem bastante O crocante também tem bastante Então gostei, cara A sobremesinha Boa O gostinho é muito bom Nossa, o crocantinho O gostinho da paçoca é bom Hum Bom, galera Gostei aí Dessa sobremesa Achei legal Achei que vale a experiência E vale experimentar Gostei bastante do gostinho Da paçoca E do crocantezinho Que ela traz É bem gostoso Bom, galera Então vamos lá Pro próximo Que a gente vai experimentar Que é o nosso BK Brown De brigadeiro Então ele vem Nessa embalagem 50 gramas Do BK Vem com a data De validade Aqui também No fundo Informando aqui Vencimento 7 do 10 Ó Data de validade É perto Então acho que é Mesmo Tando com a capinha Aqui Não é tão Não deve ser tão Industrializado Assim, né Então vamos só falar Esse aqui O BK lançou Dois brownies Dois sabores Diferentes Esse aqui É o BK Brownie De brigadeiro Esse aqui É o delicioso brownie Recheado de brigadeiro E de chocolate Então vamos abrir aqui Pra experimentar Ah, lembrando Esse brownie aqui Foi R$8,90 Cada um Vou mostrar pra vocês Como ele vem aqui Vem aqui É assadinho Tá com o aspecto Bonitinho Bem molhadinho E um cheirinho Tá bom, cara Cheirinho de bastante chocolate Então vamos lá Pra melhor parte Que é provável Pra ver se vale a pena Olha Dá pra ver Que ele é bem fofinho Cara, olha Tô pegando ele na mão Aqui Dá até desmanchar Acho que ele tem uma casquinha Bem crocante aqui Tá, bem Em volta aqui Mas no meio Dá pra ver Que ele é bem fofinho Se você aperta Ele já Fica bem molinho Nossa, olha É bem molhadinho O brownie, cara Tem um gostinho De chocolate bem forte Bem molhadinho Olha Cara, que delícia Nossa, é muito molhadinho Por dentro Ele tem uma casquinha Sequinha aqui por volta Não sei se vocês conseguem ver bem Mas por dentro Ele é muito molhadinho Muito mesmo, cara É muito macio Você molha ele bem macio Bem desmancha Realmente brownies Que eu já tinha experimentado Eu acho que a experiência Foi diferente, né Porque realmente O que a gente vê De brownie Ele tem que ser assim, né Por fora Ele tem que ficar bem molhadinho Nossa, cara Sério Desmancha Dá pra ver aqui no meio Que a gente tem uma linhazinha aí, né Que deve ser o recheio No caso desse aqui Que é brigadeiro Mas, cara Nossa, é muito bom Me impressionou Achei que Principalmente por ele vim Assim nas capinhas, né Ele vim assim Desse jeito fechadinho Achei que fosse Totalmente industrializado Mas não, cara Me impressionou bastante Nossa, é muito bom Esse de brigadeiro Pelo menos Super aprovado Cara, comparei de novo Com certeza Bom, vamos lá Pro próximo aqui Que é o nosso BK Brownie De brigadeiro branco No mesmo jeito Do outro, né Também A data de validade Aqui de 3 dias Mais ou menos Esse aqui é O que é diferente Porque ele é recheado De brigadeiro De chocolate branco Esse aqui também Tem o mesmo valor Mesmo tamanho Tá 50 gramas E 8,90 Vamos mostrar Aqui pra vocês Também Do mesmo estilo Só dá pra ver Que ele tem o branco Aqui, tá vendo O recheio dele Esse aqui E tá mais branquinho Aqui no meio Mas dá pra ver Também a casquinha dele Ó, bem crocante Aqui por volta Aqui dá pra ver Um pouco do recheio Ó Vamos lá, né Provar esse brownie Aqui de brigadeiro branco Aí Nossa, é muito gostoso também Quando a massa do brownie Do mesmo jeito, né Ela tem a casquinha sequinha Mas por exemplo Super molhadinha A parte do recheio No outro Pelo menos Eu não consegui sentir tanto Tem que ver Que tem um gostinho leve Vermelho é bem levinho Agora vamos tentar sentir Nesse aqui Confesso que eu não tô conseguindo Sentir o recheio O gostinho do recheio Mas o brownie é uma delícia Também, cara Você vê que assim Ele dá um gostinho Diferente um pouquinho Do outro Que o outro fica um pouquinho Um gostinho mais forte De chocolate Pelo recheio esse de brigadeiro Esse aqui ele dá um gostinho Um pouquinho diferente Assim, como se tivesse um pouquinho Mais amarguinho, né Talvez pelo gostinho Do brigadeiro branco Olha como ele é por dentro, né Essa linha branca Seria o recheio, né Que no caso aqui É de brigadeiro branco Nossa, bem gostoso também, cara Maravilhoso, mesmo Acho que esse aqui Foi a primeira experiência Verdadeira com o brownie Que eu tive, né Eu acabei experimentando No outro vídeo E vocês até vão ver Mas eu achei mais sequinho, sabe Eu tava com cara De ser bem industrializado E tava sequinho Não tava molhadinho Desse jeito Esse aqui acho que Foi uma experiência verdadeira, hein Pelo que a gente ouve, né De brownie O jeito que tem que ser E tem que ser bem molhadinho Então esse aqui, cara Pra mim acho que foi perfeito Cara, gostei bastante mesmo, hein Textura muito gostosa Principalmente o de Acho que desses dois aqui Eu preferi o de chocolate O de brigadeiro ali Que ele, acho que tem um gosto Mais forte de chocolate, né Por causa do brigadeiro Então gostei mais desse aqui O branco também é gostoso Mas entre os dois Eu escolheria o outro Então, cara Por mim, super aprovado, viu Os brownies aí do BK Realmente me deram a experiência Ótima ainda De experimentar Um brownie gostinho Bem próximo aí Do que eu ouço Fala que tem que ser Acho que pra mim A referência foi ótima Cara, gostei bastante Dos brownies do BK Achei que com certeza Vale a pena você experimentar aí Achei o preço até legal E também, né No iFood ali Eu vi que tava por R$7,90 Aqui na loja tá R$8,90 Não entendo muito Essas diferenças aí No mercado No aplicativo do BK Ainda não tinha Ele, né Pra gente ter uma ideia do valor Mas achei legal Achei que tá dentro do valor aí Que é bem feitinho Tá gostoso Então, pra mim Achei bem gostoso Achei que vale bastante a pena, cara Experimentar essas Novas sobremesas aí do BK Principalmente os brownies aí Que foi o que mais me impressionou E tá bem gostoso mesmo Bom, galera Então é isso A gente trazendo essas novas Sobremesas do BK Nosso vídeo de hoje Trazendo mais novidades do BK Essas sobremesas que o BK lançou Aqui eu trouxe dois brownies Um de brigadeiro branco E um de brigadeiro Também a sobremesa aí Que é o milkshake Ou sorvete De leite moço Com paçoca crocante Então, gostei de tudo Acho que vale bastante A pena experimentar E é isso Já comenta aí embaixo O que você achou do nosso vídeo Se você tem sugestão De vídeos aí também Comenta se você também Já experimentou os brownies aí Do BK O que você achou Curte o nosso vídeo aí Pra YouTube Recomendar a gente Pra mais pessoas aí A gente bater nossas metas A gente ter inscritos aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito aí Me segue lá também no Instagram Esqueci de falar pra vocês No começo Me segue no Instagram Claro, você pode me acompanhar Em tempo real aí E valeu galera Até o próximo vídeo aí E é claro que eu vou continuar Comendo aqui O meu de brigadeiro E é o que eu mais gostei Muito bom Nossa, a escrita é demais Top mesmo